Eu pensei em ir pro meu quarto. De repente ouvi uma voz muito aguda dizendo Oi, eu sou seu amiguinho. Quando olhei, vi que era Dolinho, a garrafa pet. Sou Dolinho. Vamos comemorar? Eu fiquei tão feliz. Claro, Dolinho. Eu mal acreditava que ele estava ali. Eu cortei um pedaço de bolo e entreguei a ele. O primeiro pedaço vai pra você. Quem merece é você, lindão. Eu fiquei sem jeito. Obrigado, Dolinho. Você é um amor. Que tal um refrigerante pra acompanhar? Eu não entendi o que ele quis dizer. Então ele tirou a tampa de sua cabeça e se inclinou na minha frente. Eu o agarrei e comecei a beber seu líquido espesso e açucarado. Era tão gostoso. Ele começou a tremer e espumou na minha cara. Nossa, Dolinho. Tão rápido. É que você é muito gostoso, amor. De repente, eu senti um enjoo. Não tô me sentindo bem. O que está acontecendo? É seu presente chegando. Quando ele disse aquilo, eu vomitei na mesa. E de dentro de mim, saiu um Dolinho bebê. Achou que eu ia embora sem te dar um presente? Eu fiquei maravilhado. Não podia ter presente melhor. O bebê era lindo. Dolinho se despediu de mim e pulou da mesa. Então, ele foi embora. E eu não esperava que naquela noite eu fosse ganhar o melhor presente de aniversário. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto